WIKI METAL WIKI METAL Estamos de volta com o WIKI METAL falando hoje sobre a interferência da música clássica no rock. Faz sentido, né? Total. Total sentido. Vou te falar, um dos caras que eu mais gostava nesse sentido e que mais faz falta dentro do rock é o John Lord, tecladista do Deep Purple. Sensacional. Imortal. Imortal. Quando morreu eu senti, cara. Fiquei triste. Porque era um cara baita gente fina, importantíssimo pra banda, compositor e um dos caras que botou o teclado, o Hammond naquele tecladão pesado dentro do rock. Na frente do palco. Ele era o Timi Hendrix do teclado pra mim. O que ele fazia naquele California Jam, por exemplo, que ele quebrava tudo com o teclado. Fazia... Chacoalhava o Hammond. Puta, era demais, meu. Porque geralmente o tecladista fica paradinho ali, né? É, não. Ele quebrava tudo. Ele e acho que o... o Keith Emerson, né? Também. Do Emerson, Lake & Palmer. Emerson, Lake & Palmer. Que é mais puxado pro rock progressivo. Mas o John Lord, assim, uma melodia que eu acho demais, que tem tudo a ver com música clássica é o solo de teclado de Burn. Sensacional, né? É, tem várias coisas. O começo de Perfect Strangers, Highway Star, tem tanta coisa que é demais, assim, né? Lazy. No nosso site, wikmetal.com.br, tem um texto escrito por Rafael Mazini, o céu mais estrelado no dia que o John Lord morreu. Ele escreveu um texto muito bacana sobre o falecimento do John Lord, que realmente faz muita falta, mas aqui nos Imortais a gente vai falando um pouquinho sobre ele. Sabe uma coisa? Uma das últimas coisas que o John Lord fez na carreira dele, na vida dele? Imagina. Ele participou do Who Cares? Who Cares? Que é uma iniciativa, um projeto beneficente, né? Pra ajudar a reconstrução da Armênia, patrocinado e encabeçado, né? pelo Ian Gillan, de Purple, Tony Iommi, Black Sabbath, montaram uma banda, John Lord no teclado, Jason Neustadt, ex-metallica no baixo, Nico McBrain, do Iron Maiden, na bateria. Olha que grupo fantástico lançaram duas músicas. Uma causa super legal pra gerar dinheiro pra reconstruir escolas de música na Armênia, muitas coisas legais. A gente conversou com o Ian Gillan sobre isso, ele contou toda essa história, e foi uma das últimas coisas, uma das últimas coisas que ele fez, inclusive acho que foi no ano que ele faleceu, faleceu de câncer no pâncreas, né? O John Lord. Ele começou como um músico de estúdio mesmo, um dos caras mais requisitados lá ainda, até todo mundo pedia pra ele tocar teclado. Daí uma hora ele falou, quero ter minha banda, montou o De Purple, ficou um alto tempo no De Purple, e depois ficou um bom tempo no Whitesnake, a gente não pode esquecer disso. Toda a primeira fase do Whitesnake é com ele, cara. Ele ficou tipo de 78 até 84, eu acho. Inclusive um dos discos... Dos Laquês, né? Ele saiu antes dos Laquês. A melhor fase do Whitesnake pra mim é que vai até o Slide It In. Eu gosto muito do disco ao vivo do Whitesnake, Ain't No Love In The Heart Of The City, lindo. E é inclusive com o nosso querido John Lorde nos teclados. Gravado no Hammersmith Odeon, em Londres. Odeon, Hammersmith Odeon. E os teclados do John Lorde era um cara, todo mundo fala tão bem dele, né? Ele trouxe essa coisa do clássico pro rock e não parece forçado, né? Você ouve e não parece uma coisa natural. Ele botou de uma maneira que fluiu. Gênio! Joguei futebol com ele, sabia? Não, conta aí. Jogamos futebol. Teve uma vez quando o De Purple veio pra cá, acho que foi em 94, por aí, 93. Teve um jogo, fizeram um time do De Purple contra o time da MTV e a Folha. E a gente ganhou deles. E eu dei um chapéu no Blackmore. Ele ficou bravo, não? Ficou bravo, não deu entrevista depois. Não deu entrevista por causa disso. Não deu entrevista depois. E o John Lorde foi um dos caras que jogou em 15 minutos, cansou e ficou sentado assistindo. Bonachão, bigodudo, um dos grandes bigodes do rock'n'roll também. Verdade. Esse vai fazer falta, velho. Tem dúvida, sem dúvida. Aliás, acho que é legal a gente falar das bandas que gravaram com orquestra. A gente podia fazer o nosso top dos três aqui. Top dos três? Boa, vamos escolher uma música cada um. Eu tenho uma já na cabeça, assim, quando se fala assim rock'n'orquestra. Led Zeppelin, Kashmir. Putz, que demais, né? Pra mim um dos melhores usos, né? Que realmente a orquestra aparece. Ela não é um coadjuvante aí. Ela é quase uma protagonista dentro dessa música. É, sem dúvida. Sem dúvida. Você? Não, você. Eu vou deixar a honra pra você. Bom, já que a gente falou do Purple, eu vou escolher uma música que tá no concerto For Group and Orchestra. Gravado também do Royal Albert Hall, em Londres, que é Child in Time. Tem um tecladinho lá do John Lord. Tem uma melodia maravilhosa, vocal do Gillan. Child in Time, The Purple, é sensacional. Essa versão do... Essa versão do concert For Group and Orchestra. Foi Kashmir e foi Child in Time, né? The Purple, Led Zeppelin. Eu vou pegar uma coisa mais nova, só pra gente quebrar um pouquinho. Vou pegar Metallica S&M, que foi muito bacana o concerto que eles fizeram com a Sinfônica de São Francisco. E acho interessante porque não é tão comum uma banda pesada, uma banda de thrash metal misturar música clássica. Não é comum, não. É, acho que ninguém fez, não sei. E o interessante é que o Metallica não pegou só Nothing Else Matters ou Unforgiven. As baladas. Ou as músicas óbvias que caberia muito fácil. Eles fecham o álbum com battery. Que é do Master of Puppets. Do Master of Puppets, uma paulada. A música que abre o Master of Puppets, uma paulada. Uma das músicas mais thrash que tem. E eles colocaram a música clássica em evidência. Não é que ela tá lá só fazendo um fundo, uma cama. Ela tá lá em evidência em primeiro lugar. E eles abrem esse disco com a música que eu vou escolher pro meu top 3, que é The Cough of Cthulhu. Que é uma música instrumental que ficou demais. Demais. Do Ride the Lightning. Demais essa versão com orquestra. Ficou muito boa, né? Uma das favoritas. Gastãozinho Apoio, ó. Ah, olha que legal. Meu primo topou? Meu primo, Pedro Gadeira. Você conhece ele? Ah, eu conheci, mas não veio há muito tempo, é. Pedro mora em São Paulo hoje. Ele toca no Zesp. É um contrabaixista super renomado. Ele na época... Não, total. Ele estourou na Filarmônica de Berlim. Morou na Alemanha há uns 20 anos. E na época ele tava na Alemanha. Tocava numa orquestra. Não lembro exatamente qual. Mas o Metallica foi fazer turnê na Europa. E eles precisaram de alguns músicos. E eles precisaram de um contrabaixista. Meu primo, Pedro Gadeira. Sensacional. Tocou na turnê do Metallica S&M na Alemanha. Sensacional. Não sei se foi em Berlim ou em Hamburgo. Ele gostava? É, Berlim ou Frankfurt. Ele gostava de rock, né? Ele começou tocando rock. Começou na música tocando rock. Tinha aquele Rickenbacker da Janine. Tem uma banda chamada NDR. Ele é de Recife. Que é um baixo clássico, só explicando o Rickenbacker. Rickenbacker é um baixo... O modelo é uma fábrica de instrumentos inglesa. Que a Janine fazia uma reprodução aqui. Era um bom baixo, Janine. A cópia do Rickenbacker. E ele tinha esse baixo. E ele tinha uma banda de rock. Eles tocavam Iron Maiden. Ele adorava Beatles. Até hoje gosta. E falando em baixista. E desse assunto de músicas clássicas. Sabe qual que é o último disco do Jason Neustad no Metallica? O último álbum que ele gravou? O SNM. É a última vez que o Jason Neustad aparece num álbum no Metallica. Falando em orquestra, nós estivemos lá. Estivemos lá. Falando com os músicos lá que... Sobre exatamente esse assunto. A influência da música clássica no rock e no heavy metal. As pessoas vão se surpreender. Estamos aqui num verdadeiro oásis no centro da cidade de São Paulo. Estamos na Sala São Paulo, onde grandes orquestras, músicos e maestros do mundo inteiro já se apresentaram. A gente vai conversar com o contrabaixista da OZESP. O meu querido Pedro Gadelha no Wikimetal. Estamos aqui com o grande músico da OZESP, o contrabaixista Pedro Gadelha. É um grande orgulho ter aqui no Wikimetal. Eu queria participar porque a gente está falando de um programa hoje sobre várias influências, várias bandas que tiveram influência da música clássica. Eu queria saber no seu começo, como é que foi? Como é que foi o seu começo na música? Na verdade, a minha iniciação na música também se deu através de bandas no colégio. Eu acho que o caminho até a música clássica, passando pelo jazz, foi um desenvolvimento natural para mim. Foi mais a questão de abrir as fronteiras, de se procurar uma música mais complexa. E como é que você se interessou pelo contrabaixo? O contrabaixo também foi quase um caminho que veio do baixo elétrico também. Eu comecei pelo violão, depois do baixo elétrico. Eu acho que no Brasil, 90% dos contrabaixistas começam por aí. Estou com dois alunos ali que também vieram do baixo elétrico. Eu acho que o contrabaixo é um caso à parte. O contrabaixo por ser um instrumento super versátil também, que... Só para falar do contrabaixo acústico, você... Praticamente em todos os estilos você pode utilizar um instrumento. O jazz foi um instrumento que se popularizou muito através de grandes contrabaixistas de jazz. A imagem dele é até relacionada com o jazz americano. Mas a música clássica começou a aparecer a partir do momento que eu comecei a dedicar mais ao instrumento. E depois a profissionalização também. Eu tive a chance de estudar fora, passei muitos anos na Alemanha também. E a sua vida na Alemanha, você foi para lá em 93, 94? Como é que foi o convite? Como é que foi chegar lá? Foi uma chance incrível, né? De terminar a faculdade aqui em São Paulo e ganhar uma bolsa para estudar em Berlim. Você tocou naquela turda metálica, SNM, que eles tocavam com orquestra, né? Foi em Berlim, isso? Isso foi em Berlim, porque eles repetiram um programa que eles tinham feito em São Francisco, com o David Kemen, que arranjou aquele disco deles ao vivo. E eles repetiram o programa em Berlim, com a Orquestra Sinfônica de Berlim. E eu fui convidado para tocar e foi uma experiência, claro, única. Vocês são alunos do Pedro de Contrabaixo. E ele é bravo, não? Ah, ele é bastante exigente. Exatamente. O que você acha mais legal do rock, assim, do seu gosto pessoal? Quando eu falo, hoje eu vou ouvir rock, o que é que entra mais? Jimi Hendrix. Bom, Frank Zappa, também um músico que eu sempre fico surpreso com isso. Que misturava tudo. E também não dá para reduzir o estilo. E vamos agradecer aqui uma honra ter o meu querido Pedro Gadelha do Wikimetal. Agora eu toco um pouquinho para... Um pouquinho. Você tem que cantar, né? Não, não. Não vai atrapalhar. E esse aí foi então o Wikimetal invadindo ali. Uma orquestra sinfônica bacana também. Tem muito a ver, né? As pessoas verem, só o trabalho que dá fazer música. É muito legal. Chega em casa, ouve, é tão fácil, né? E tem que estudar, meu. Muito. Para tocar heavy metal também. Para tocar que nem o John Lorde, por exemplo. Vida inteira estudando. Horas e horas por dia praticando. Aliás, no bloco que vem aí, vai ter um cara que dá aula para muita gente e toca muito. Em Orgulho Nacional. Banda Nacional presente aqui no Wikimetal. Daqui a pouquinho nós voltamos. Aguarde e verá. Rapidinho, vai lá. Rapidinho, vai lá.